A mistura de que a gente se vê na área de presença, veremos e foi em cúria, nós nos fazemos com os filhos da nossa instituição do avô no mapa da FED. Também andaram uma obra de fogo, e a instituição do avô, se os autobus não certificaram de treinamento ou de forma de pesca, e nós nos levamos com vários filhos. A mistura de que a gente se vê na área de presença, não é, não é, não é, não é, não é. A mistura de que a gente se vê na área de presença, não é, não é, não é, não é. A mistura de que a gente se vê na área de presença, não é. Obrigado. 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 Obrigado.